Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor, porque de muito vamos falar a respeito de hombridade. É algo que merece uma atenção, porque você olha a sua volta diante dos acontecimentos, diante da postura e diante da história, do que os homens têm principalmente deixado de fazer, de assumir o seu papel. Muitos homens pensam que ser machão, por exemplo, é ser forte, ser brabo, não chorar, não demonstrar emoções. Aliás, a única emoção que o homem deveria demonstrar é a raiva. Eu sou atleta, não pratico mais com tanta profundidade que fazia, mas a gente costumava brincar que, quando tirava foto, o lutador que tira foto não tem dente. Isso era uma brincadeira apenas, mas ser homem é ser rústico, durão, corajoso, valente, enfrentar desafios. E isso é até um pouco verdade. Mas, diante do modelo atual, parece que ser homem só sobrou isso. Só sobrou essas convicções. Só sobrou essa parte de ser macho. E ser homem é muito além do que é isso, principalmente do que se revela nas Sagradas Escrituras. se revela o que é ser homem de acordo com a vontade de Deus. Irmão, ser rústico não é nenhum pecado, eu sou rústico. Minha mulher fala que eu sou muito rústico, não rude, rústico. Eu comprei uma roupa um pouco assim na moda, atualizada, ela falou assim, isso não é teu perfil, você é rústico. É engraçado, eu acho isso legal e confesso para você que é uma marca da minha identidade. Deus me construiu assim e vai me usar assim, assim como Ele também te construiu. E Ele vai te usar assim. Ser rústico não é ser grosso, não é ser arrogante, não é ser covarde. Hoje os homens pensam que ser macho é isso. Queridos, deixa eu lembrar uma coisa a vocês, macho os animais são, fiquem tranquilos. Os animais criam suas crias, já um homem educa seus filhos. Existe uma diferença gritante nisso. Nós devemos ser macho segundo a concepção que Deus nos construiu. E o problema, irmãos, é que isso está entrando na nossa comunidade na fé. Quantas mensagens recebemos, quantos gabinetes acontecem, quantos discipulados acontecem, falando em dois extremos do homem. Primeiro, o homem omisso, covarde, porque ele não assume seu papel. E, segundo ponto, o homem rude, grosso, despreparado para saber lidar com as questões da vida. E só lhe resta força. O homem tem andado tão impotente que só lhe resta a sua natureza pecaminosa. E tem utilizado muito bem. É só você ligar seus noticiários. Eu vou repetir isso sempre, porque isso me fere. Irmãos, se isso não fere você, a gente precisa orar muito sobre isso. Existe alguma coisa de errado com o Evangelho em relação a isso. Existe também o homem competitivo, está na natureza do homem. Em Gênesis 2, quando Deus criou o homem, quando Deus construiu o homem, o homem não foi preparado para essa queda. O homem foi construído para a eternidade. Quer ver um exemplo prático? Lembre-se da sua vida, claro, quem tem idade, de uns 20 anos atrás. Parece que foi ontem. Olha como é que a nossa mente é construída para a eternidade. Parece que foi ontem, porque nós fomos projetados para o eterno. Então, 20 anos é isso aqui, é medíocre. Nós não fomos preparados para a morte. Você pode pegar o homem mais preparado, o melhor psiquiatra, psicólogo, o homem que tem convicções de seus valores, mas se morrer um ente querido, ele vai sofrer, ele vai sentir a perda. O homem não é dado a perda. Perda de um relacionamento, perda de um ente querido, a morte, o emprego. Então, o homem se sente limitado diante das pressões da vida. E é por isso que o homem se torna cada vez mais reativo. É óbvio que isso é intencional. A mídia massifica isso. O estereótipo do homem perfeito. E agora, o modelo de homem é um homem extremamente sensível. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem do Senhor que está na palavra de primeira carta de Paulo a Corinto, a igreja de Corinto. Eu vou ler um pequeno trecho. Eu vou ler o verso 13 e 14 só. Para que a gente possa compartilhar um pouco sobre essa experiência. Paulo, quando escreve essa carta, e quem já tem alguma certa experiência na leitura, vê que era uma igreja problemática. E ele tinha muito amor, muito zelo, muito cuidado em lembrar nomes, em incentivar relacionamentos, em construções da forma como Deus queria. Mas esse ponto me tocou profundamente. Diz a palavra de Deus, 1 Corinto, 16. Eu vou ler o verso 13 e 14. Vigiai, permaneceis firme na fé, portai-vos corajosamente, sede forte, estou lendo sem óculos, fazei tudo em amor. Existe a tradução que fala, estejam vigilantes, mantenham firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Irmãos, apóstolo Paulo, quando escreve uma carta, ele não escreve algo a esmo. Se ele escreveu a carta informando o seguinte, sejam corajosos é porque faltava coragem naquela igreja, faltava postura na igreja. Se ele fala, sejam homens, é porque estavam faltando homens que assumissem sua identidade de homem. Talvez a omissão, talvez a falta de comprometimento, talvez tudo isso junto, já que as pessoas estavam se desconstruindo, inclusive deturpando o evangelho, mas isso é uma longa narrativa que não é o cerne hoje da mensagem, mas se ele escreve, e eu quero dizer isso para você com muita paz, com muita tranquilidade, porque os homens daquela igreja certamente não estavam sendo dignos de ser chamados de homens e talvez faltavam coragem. E eu quero falar alguns pontos a respeito dessa mensagem para vocês sobre um homem de coragem. Eu me lembro, certa vez, eu estava lendo um livro e eu também fui desafiado em dado momento sobre esse assunto. Estava lendo um livro de um pastor missionário em que a natureza competitiva do homem tinha embriagado ele. E ele não tinha percebido isso porque é sutil, irmão. É sutil no seguinte sentido. Ele estava, por exemplo, numa viagem missionária e ele estava com um pessoal de uma certa cultura que comia alguns animais vivos, umas minhocas, umas coisas assim, e ele tinha um pastor junto com ele nessa missão e ele brincou assim, falando assim, olha, para estar aqui tem que comer as minhocas senão eles vão se sentir profundamente ofendidos. Aí o outro, como todo homem, cai facinho no desafio. Ele, claro, vou comer, né? Ele foi lá e comeu a minhoca viva e tal. E aí depois ele falou assim, e aí, só vim de comer? Não, obrigado. E riu. Ou seja, o camarada caiu no desafio. Mas tudo bem, teve uma vez que ele teve o troco. E qual foi o troco? Ele tem uma certa resistência à altura. E nessa resistência, estava um dado momento num condomínio, numa piscina, algo que eu não me lembro da narrativa dele, que tinha um trampolim de 10 metros de altura. E esse mesmo pastor que brincou com ele falou assim, vamos para o trampolim? Ele falou assim, Ele é horrorizado de medo. E já em oração, espírito de oração, e ele caminhava bem lentamente para esse trampolim e ele orando a Deus e ele narrando no seu livro falava assim, ó senhor, hoje eu vou ter contigo. Ele pensou que ia morrer, de fato ele pensou que ia morrer. E ele subiu o trampolim e ele parecia que demorava horas. Ele viu a pessoa pulando com tanta tranquilidade, com tanta clareza e ele falou assim, meu Deus, me ajude impedindo isso. Quando ele subiu, ele narrou que viu o pânico dele, as pessoas lá embaixo. aí em dado momento falaram assim, não, não pula não. Ele, ô Deus, obrigado. Ele, não, tem pessoas ali embaixo. Chegou a hora de pular. E ele se mutilou e ele pulou. Por que eu digo se mutilar? Porque fazer alguma coisa que não é da sua vontade, irmão, para poder provar algo para alguém é se mutilar. E ele pulou e aí não adiantou nada porque as pessoas riam e zombaram dele porque o rosto dele de pânico na hora de tocar na água foi notório por todos. E ele falou sobre isso e ele escreveu até um livro sobre isso. falando sobre essa narrativa. E eu também me lembro de um antigo pastor que eu amo muito, pastor Luz Lima, da Igreja do Nazareno. E ele fala isso com tanta tranquilidade. Ele foi meu professor de teologia, de ética ministerial. Eu fui meu pastor também durante algum tempo. E ele falou sobre que ele tinha uma certa dificuldade com baratas. Ao ponto da... dele... Na hora de sair de casa, havia uma barata. Ele não saiu de casa. Ele ficou o dia inteiro de casa. E a esposa dele, que é psicóloga, uma grande psicóloga, pastora Lodelina, amo demais esse casal. E teve um certo amanhã que ela sentou no café da manhã e falou assim, ô amado, querido, quando você vê uma barata, o que você vê? E ele falou assim, eu vejo um monstro. É... Engraçado para alguns. Aquilo foi tratado e ele tem uma paz em falar sobre isso porque ele fala que hoje ele não senta para tomar um café com a barata. Mas ele sabe lidar com isso, ele sabe pelo menos resolver a questão matando a tal da barata ou botando ela para correr e tudo mais. Irmãos, muitas pessoas mutilam isso. Ah, eu vou falar também o meu caso. No meu caso, uma vez eu estava sentado com o pastor e aí conversamos e tal e ele falou assim, vamos levar os homens para pular de Asa Delta. Eu não. E ri. Eu não tenho crise com isso porque Deus já tratou isso no meu coração. Poderia ter, tá? Ele, não, porque eu falei, porque eu não tenho prazer em altura. Não é questão que eu não tenho de medo. Na minha profissão eu já subi em grandes alturas. No meu segmento de mercado eu já subi em grandes alturas. Mas eu não me alegro nisso e eu não vou fazer. Ele, não, mas eu também não. Mas é para a gente unir os homens. Então vamos ou não. Não vou. E sentir paz nisso. Ou seja, mais uma vez, sutilmente no nosso meio nós somos desafiados a isso. Agora pensa comigo, quantas pessoas morrem porque numa voltinha de carro o camarada pisa e você quer correr mais. É natural do homem fazer isso, irmão. Mulher, não. Quem está me entendendo? Quem é homem aqui? Concordam com o que eu estou falando? Fala para mim, tem ultrapassagens que parece que é até um dano moral, né? Dá vontade de ligar para o advogado e falar assim, meu irmão, vou processar esse cara que me passou. É uma ofensa particular, você não sente isso no seu íntimo? Sobe até um pouquinho da ira e quando o camarada sem querer te fecha ou até querendo muito, rapaz, tem gente que vai numa ultrapassagem e o camarada bate de frente mas não freia porque freiar é retroceder e para o homem isso é humilhante. Quem está me entendendo isso? Eu estou falando por mim, tá? Não estou falando por todos, eu estou falando porque às vezes a gente trata disso, irmãos, fique em paz, isso é a nossa natureza pecaminosa, nosso corpo decaído. Você acha que é só depravação total? Você só acha que nós somos inclinados para as questões profundas e perversas? Não, esse dia a dia que o homem tem é dado à nossa natureza limitadora, limitante demais e isso tem nos gerado grandes problemas. Você pensa que não, isso tem gerado tragédias. pessoa saiu do shopping aqui com a família no dia dos pais e parece que uma moto fechou e ele deve ter falado algo, a moto parou do lado e matou a pessoa, gente da família, saiu nos jornais. Eu não gosto nem de ver tanto jornal para poder evitar de proteger até a minha própria mentalidade, minha mente, mas um pouco que eu tenho eu tenho que para poder compartilhar com vocês. Você vê o que às vezes ficar calado poderia ter salvo a vida, não estou falando dele, estou falando às vezes de nós. Por outro lado, a omissão. Alguns homens vivem na síndrome de Peter Pan que também vem à origem da nossa natureza pecaminosa, da nossa omissão do nosso papel principal e eu lembro também de um outro livro de um certo pastor que ele comenta que ele fez uma ilustração falando que tinha uma fila de líderes e umas filas de não líderes e ele convidou os homens a entrar na fila e só tinha um homem na fila de líderes. Aí ele foi lá e perguntou ao homem por que você está aqui na fila de líderes? Ele falou porque minha mulher mandou ficar aqui. É engraçado, mas é trágico. porque o único que estava na fila tinha sido determinado pela esposa, ou seja, eu sou líder porque minha líder mandou. Irmãos, em 1 Coríntios 11,3 a gente lê que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Em Efésios 5,22,23 fala que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor é, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja. Nenhum dos dois versículos, o verso dele diz que você se torne líder. Aqui não fala sobre cinco passos de ser um líder, ele fala que você é líder. Eu entendo que a sociedade tenta desconstruir isso dando poderes àqueles que não é. E aí você vê há uma década atrás o seriado do Homer Simpson já foi ministrado aqui pelo pastor Efraim da síndrome do Homer Simpson que é aquele camarada omisso que a mulher resolve tudo que a criança o homem é um bonachão digamos assim que só bebe e trabalha por uma obrigação e a mulher que cuida de tudo e o homem é completamente omisso. E aí é engraçado e é legal e aí o homem negligencia isso. Eu entendo verdadeiramente quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta corrente quando ele fala estejam vigilantes ele escreveu para uma igreja que os homens não estavam sendo vigilantes. Eu entendo que esse versículo em especial ele escreveu para os homens porque ele fala seja homem então foi bem direcionado foi bem claro homem sejam vigilantes o que é ser vigilante e eu penso vigilante da sua por exemplo natureza que eu citei algumas delas fluir uma vez eu já tive problemas com essas questões e foi amplamente tratado uma vez eu tomei uma fechada quer dizer eu dei uma fechada e eu vou te falar eu sou expert nisso entendeu quem nunca cometeu um erro aqui no trânsito você não tem noção eu cometo alguns e aí eu tive com uma pessoa bem irada e quando ele parou do meu lado quando ele baixou e eu me lembro que eu falei uma coisa muito simples eu falei oh queridão você me fechou graças a Deus não batemos e ele ainda está virado eu falei oh queridão quem nunca errou fica tranquilo graças a Deus não aconteceu nada eu estou falando isso meu irmão não para me honrar como se eu faço isso com naturalidade meu irmão estava me matando naquele momento a minha natureza eu queria engolir ele vivo às vezes você não tem isso oh irmão ai de mim isso não é o poder do Espírito Santo de Deus ai de mim se a gente não for vigilante poderia ter sido uma tragédia eu estou falando isso porque o homem natural é inclinado a isso esteja vigilante esteja vigilante para quando você não for desafiado você não se mutilar a ser quem você não é só para falar que você é o bam 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 seja vigilante porque quem nunca ouviu você sabe como é que é sou homem homem você está querendo provar que é homem sendo adúltero oh menino você pode ter cabelo branco a idade não te torna homem a idade te torna velho homem é quando você toma decisões homem é quando nós tomamos decisões eu me incluo nesse pacote ai de nós se nós não formos vigilantes se nós não formos vigilantes irmão o diabo vai atuar grandiosamente até nós que estamos aqui na igreja buscando a Deus talvez aquilo que você mais esperava e é um grande pecado hoje apareça uma grande oportunidade você fala assim olha Deus só dessa vez e uma tragédia anunciada talvez se nós não tornarmos vigilantes quantas tragédias podem acontecer ou não oh irmãos eu dou aula de escola bíblica escola bíblica dominical dou aula pros novos na fé pros batizandos daqui da igreja que é aula de vida cristã e muita coisa a gente ouve se relativizando no contexto da nossa igreja as pessoas vêm com seus valores e ai de nós se nós negociarmos isso homem de Deus não pode negociar sua santidade seus valores o amor ao próximo o que que mais o que que está faltando no seu íntimo que você deve vigiar no seu comportamento negligente aquilo que você tem deixado de fazer ou aquilo que você tem feito como é que é da sua rede social o que que você tem demandado tempo talvez você tenha investido mais tempo olhando sua rede social do que se envolvendo com as coisas de Deus por falar em rede social quem não segue o nosso instagram do ministério dos homens eu vos digo sejam vigilantes sigam o ministério o projetor voltou a funcionar depois bota aí por favor nossa rede social nosso instagram sejam vigilantes e vigiem e sigam nossa rede compartilhem as coisas lá irmãos o segundo ponto que eu gostaria de falar aqui para ter clareza é permanecer firme na fé ser vigilante se você não for firme na fé não funciona por isso creio eu que apóstolo Paulo quando escreve essa carta nesse versículo especial ele junta o conjunto de pastores e é interessante é interessante porque o que antecede o versículo ele está falando sobre relacionamentos sobre comunhão ele dá nome ele fala o que deve ser feito ele foca bastante em incentivar alguém aí fala sobre Timóteo fala sobre 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 não menosprezar caminhar em paz sobre as providências que ele fala sobre Apolo que ele pede para voltar à igreja de Corinto para desfazer um possível mal entendido ele não teve tempo ou seja ele foca em relacionamentos sem contatos e incentivar as pessoas a avançar e do nada ele para e fala sejam vigilantes sejam corajosos sejam homens que incrível talvez nós estaríamos percebendo que essa igreja por algum motivo estavam deixando de fazer algumas coisas algumas coisas que podemos deixar de fazer que nos tiram a firmeza da fé irmãos aqui quem ama Deus quem leu a palavra de Deus hoje quem teve seu tempo a sós com Deus a gente percebe que diminui um pouquinho eu não estou aqui irmãos querendo condenar ninguém eu estou falando de ser vigilante nesse assunto porque só assim você vai permanecer firme na fé firme na fé um exemplo de firmeza na fé que a gente poderia tratar você já fez todos os TSD o pastor Jesus incita sempre nós a termos nosso TSD ele sempre fala continuamente quem não vem no TL quem vem no TL sabe disso ai de nós se não fosse o tempo a sós com Deus quando eu vou conversar fazer um discipulado qualquer outro aconselhamento que eu possa dar uma das primeiras perguntas que eu faço em qualquer momento de crise é você tem feito TSD você pode ter certeza é perceptível o diálogo é perceptível o olhar é perceptível as reações são diferentes você tem uma parcela você tem alguém com quem você possa compartilhar seus desafios esse desafio que eu falei no trânsito eu compartilhei no domingo na aula dos novos por que? porque eu quero mostrar que nós somos desafiados sempre a ser cristãos irmãos eu quero lembrar uma coisa aqui a vocês o mundo tem uma expectativa enorme de nós servos de Deus de vocês a expectativa do mundo não é no pastor que está ministrando é dos servos de Deus eu te posso te provar isso com uma tranquilidade tremenda você já ouviram algum noticiário na TV que adora um escândalo falando assim olha fulano jogador de futebol que é espírita eu vou especular não estou falando de religião nenhuma estou especulando foi pego bebendo alguém já ouviu uma notícia dessa? alguém leu uma notícia assim fulano que é que é ateu que seja ele foi pego em adultério ele foi pego bebendo fulano que é católico ele foi pego numa briga ninguém vai ler isso ninguém vai ler isso agora você lê eu já cheguei a ver noticiário fazendo leitura labial leitura labial de jogador de futebol porque ele tomou uma entrada forte e ele por ser cristão ele soltou alguma palavra enfim tentaram mostrar que um cristão estava falando um palavrão não era pastor não era líder não era nada disso são pessoas como você o mundo já anda em trevas e a expectativa que o mundo tem é que você dê um norte através da sua vida seja vigilante seja vigilante apóstolo Paulo estava escrevendo para uma carta para uma igreja falando sejam vigilantes tem muita gente querendo entrar na sua igreja querendo conhecer Deus através de você o mundo gera uma expectativa em nós servos de Deus porque a única esperança para essa sociedade depravada está em Cristo e nós representamos ele você tem noção do que é isso? quando Deus fala que nós somos o cabeça assim como o Cristo da igreja para o homem a responsabilidade é muito maior já pararam para pensar nisso irmão se você não faz isso se você não tem uma vida de oração eu vou te dizer uma coisa a queda é certa não tenha não tenha a menor dúvida porque duas forças violentas te impulsionam para a queda primeiro o diabo ele não está brincando em serviço ele atua constantemente e ele quer te derrubar e segundo a sua e a nossa própria natureza nossa natureza pecaminosa nossa inclinação natural como carne inclinado pecado se você não tem um TSD se você não tem irmãos com quem você possa compartilhar suas limitações as suas fraquezas no dia que você estiver fraco já era às vezes a gente se sente envergonhado de buscar a Deus mas é tudo que ele quer que você faça às vezes a gente até por questões de se julgar na justiça e falar assim eu não tenho orado nunca agora que eu estou no sufoco vou orar a Deus mas é tudo que ele quer comece com um oi se relacione com ele a pastora Nádia que eu amo tanto ela falava que quando começou a desenvolver o hábito da oração ela parou para orar e orou orou ou falou assim uau passei horas quando ela olhou cinco minutos de oração ela uau e aí foi se desenvolvendo um relacionamento se desenvolve como? através de um diálogo às vezes começa com um oi ele te ama tanto que enviou o seu filho para te salvar o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do calvário foi para nós para você irmão comece um relacionamento com ele comece a falar com ele vigilantes firmes da fé ah para concluir da pastora Nádia ela fala que agora ela tem que vigiar para parar porque senão fica horas e parece que foram minutos intimidade TSD tempo a sós com Deus não perca esse tempo e coragem exemplos de homens de coragem que eu poderia citar é muito diferente do que você aprende porque nós entendemos às vezes que um homem de coragem tem que encarar tem que ser até bom de briga seja lá o que for não pode voltar como eu falei aqui no trânsito não pode tirar o pé quantos acidentes poderiam ter sido evitados se o conceito de coragem bíblico fosse adotado quer ver uma coisa interessante que eu entendi sobre coragem eu acredito que o homem de coragem é um homem que foge 1ª Tessalonicense 522 fala fugir de toda aparência do mal ô irmão quer bater papo com aquilo que te atrai aqui é de certa já era a sociedade sabe disso o mundo sabe disso pega seu celular abre agora um site de qualquer notícia qualquer um site vai ter alguma foto alguma imagem de apelo sexual é irritante você quer ficar atento às notícias você tem que filtrar isso filó não exibe seu corpão aquilo toda tudo é inclinado para a sexualidade para que você venha com a queda propaganda de crime dental que é para limpar a boca de sujeira de germes uma questão recepcia enfim está lá beijando na boca um do outro sexualidade o que mais pode se falar tudo tudo tenta invocar para aquilo que vai te levar à queda você quer ler o seu jornal do seu esporte favorito tem lá alguma coisa te pedindo um clique para te gerar a queda então o homem de coragem sem sombra de dúvida também foge da prostituição 1 Coríntios 6 18 fala todo pecado que o homem comete é fora do corpo mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo o que que é prostituição irmão todo sexo que você faz fora do plano original de Deus você estando casado é adultério não estando casado eu também poderia julgar adultério porque que eu poderia julgar adultério a palavra adultério de algo adulterado você vê aí no noticiário gasolina adulterada é o original que foi colocado algo que não é o correto e adultera então tudo aquilo que Deus construiu em nós nós estamos tirando do modelo original dele e estamos ficando adulterados e isso nos corrói outro exemplo de fuga ou seja o homem de coragem realmente me dá a entender que é um homem fujão foge também das paixões da mocidade ô irmãos quantos homens têm se tornado meninos porque ainda adeptam as questões da sua mocidade algumas gerações atrás pouquíssimas gerações atrás um homem que se construía com 21 22 anos o desejo dele era construir seu patrimônio ter uma casa para morar ter o seu trabalho ter o seu espaço hoje o homem ele é negligente nisso eu digo isso porque os homens hoje são deveras sensíveis é claro que existem suas exceções eu não estou querendo atacar o comportamento de cada um mas eu estou falando que homens são negligências no seu papel no seu desejo íntimo de se tornar homens irmão você vai passear no shopping você fica um pouco confuso você olha a coisa e fala assim cara eu não sou desse mundo mesmo não que eu seja quadradão eu não me acho quadradão eu não me encaixo nesse estereótipo claro que eu posso ser rústico e eu tenho nenhum problema com isso eu não tenho a menor dúvida em relação a minha identidade mas em relação a identidade de muitos homens ele tem tentado realmente se adequar para simplesmente ser aceito hoje os pais não educam seus filhos eles querem ser aceitos pelos seus filhos e se sujeitam a eles eu digo isso para os pais uma vez me perguntaram o que você quer que sua filha te ama ou te respeite você tem dúvida disso eu quero que me respeite eu não estou preocupado em ser aceito por ela eu quero que ela seja uma grande mulher de Deus e não tem como ser se não tiver respeito pela autoridade máxima do lar que foi estabelecido por Deus ela não vai saber lidar com outra autoridade se ela não soubesse sujeitar a do seu lar e a sociedade sabe disso por isso que existem muitos lares desconstruídos e aí a gente se ajusta tenta fazer com que isso funcione eu não tenho a menor preocupação em ser aceito é claro que eu quero ser amado pela minha filha mas a minha prioridade é que ela tenha respeito hoje os homens por serem ausentes por estarem preocupados em resolverem seus próprios problemas existenciais com sua própria necessidade de aceitação perante a sociedade precisa se destacar esquece de assumir esse papel e precisa ser aceito subornando filhos subornando outros justamente para receber um agrado ah meu pai é bom ufa eu sou bom graças a Deus e a sociedade deturpada claro sabe disso proíbe o homem até de tomar certas atitudes contra o seu filho e que o limita muito então homens o que que eu entendo também sobre autoridade eu falei sobre essa questão de fila de líderes isso está no livro de John Crotz ele relatou sobre isso eu não sei se eu falei o nome dele direito eu não gravo muito o nome de autores mesmo porque eu não vou me atentar a eles eu fico mais preocupado com a autoria da revelação de Deus eu aprendo um pouco com eles e o homem tem se negligenciado no seu papel como homem isso irmãos fiquem tranquilos eu não estou apontando eu estou me incluindo no pacote ai se não fosse a misericórdia de Deus Deus estar aqui falando algo que eu não tivesse todo dia sendo experimentado e sendo desafiado a ser o homem de Deus deve ser mantido vigilante porque em tudo ele pode ser tentado nós somos tentados irmãos se você não é tentado nesses aspectos tem alguma coisa de errado porque naturalmente caminhamos na contramão do mundo tem alguma coisa de muito errado o cabeça do lar como fazer isso? ele continua fortalecei-vos irmão ser forte não são atributos físicos porque utilizar os atributos físicos seria a sua última escolha mostraria o quanto limitado é aumentar o seu tom de voz mostra um desespero ser forte não é ser burro ser forte é receber poder quando a palavra de Deus fala que você vai receber poder o poder o poder vem de Deus através da oração que você recebe através do Espírito Santo de Deus manifesto em nossas vidas você tem poder não para você vencer o seu oponente que está ali te desafiando para você vencer principalmente a sua própria natureza a você mesmo nós mesmos se não somos limitados o pior homem que podemos ser construído estão em nós fique tranquilo irmãos porque no nosso tempo a sós com Deus nas nossas celas nosso discipulado o que mais tem trago cura é o homem revelar suas fraquezas e existe um princípio nisso porque quando nós somos fracos ele é forte irmãos vou repetir porque eu acho que vocês não pegaram quando nós somos fracos ele é forte quando você assume que não consegue ele consegue por nós quando você chega e fala assim Deus eu não aguento mais ele fala eu sou forte quando você clama ele pedindo desesperadamente senhor me segura senão a queda é agora ele te segura passa-me tantas lembranças de tantos desafios de tantas coisas que podemos vencer através do poder que há numa oração através do Espírito Santo de Deus como podemos nos fortalecer eu poderia falar pra vocês dez passos para ser forte cinco maneiras de ser um homem forte e corajoso vinte causas de homens vitoriosos irmãos na boa nenhum deles funciona se você não conhece Jesus se você não conhecer Jesus se você não entregar a sua vida a ele se você não se render e falar assim senhor o senhor é meu único e suficiente salvador aqueles que já confessaram isso se não viver isso os tropeços serão maiores o que eu quero dizer que quando a gente reconhece o nosso batismo que o senhor é o nosso suficiente o único e suficiente salvador nós também confessamos que através de nós mesmos nós não conseguimos nada se você tentar com a sua força você não vai aguentar se você falar a bíblia está errada eu posso tacar a cara com o mal que eu vou suportar você já caiu e não sabe porque ele fala para fugir da aparência do mal ou seja o que se ali naquela porta ali aparenta está mal eu vou até longe porque se eu estiver ali eu já caí eu não tenho poderes eu não tenho como é para fugir da aparência do mal aquilo que te aparenta ser mal você está em um ambiente hostil jovens e você vê que vai ter uma briga ali você foge da aparência do mal a nossa natureza levemente nos atrai pela curiosidade hoje para querer tirar fotos de tragédias hoje para poder ver o que acontece foge da aparência do mal se você está inclinado a um adultério a um sexo que não é de acordo com a vontade de Deus você fala não eu vou conversar com ela vou levá-la para a igreja ô queridão fique tranquilo ela vai te derrubar foge da aparência do mal aparência do mal aquilo que o seu corpo te atrai é a aparência do mal mudança de hábitos alguns hoje os novos coaches falam mindset eu prefiro falar metanoia é melhor mudança da mentalidade ter a mente de Cristo eu não estou falando mal de coach eu fiz curso de coach também ao contrário eu estou falando sobre metanoia não tem nada a ver irmão ser forte é ter poder vindo do céu eu quero resumir essa conclusão para vocês ser forte é você depender de Deus ser forte é falar assim senhor eu não consigo resolver isso o homem só amadurece não pela idade como eu brinquei falando que a idade só te deixa velho o homem só amadurece quando ele é capaz de tomar decisões o maior número de decisões que você pode tomar resolver problemas lhe torna homem não negligencie isso que Deus te deu isso não é opcional você não tem a opção de não ser líder do lar você é o cabeça ponto assuma o seu posto seja vigilante foge da aparência do mal resolva suas questões com isso seja homem essa palavra nos convida a ser cada vez mais dependentes de Deus como eu havia dito não existe maneira nenhuma se você não tiver um profundo relacionamento com Deus para concluir irmãos ele fala no verso 14 fazei tudo com amor foge da aparência do mal com amor retribua o mal com o bem se você está sendo incitado a usar a violência seja um agente de paz seja luz ore irmãos não existe nada mais poderoso para encerrar uma discussão do que uma oração não existe nada mais forte para derrubar a tua carne do que você botar seu joelho no chão e orar não existe nada tão poderoso que um homem de joelhos orando sendo revestido do poder do Espírito Santo como eu falei 2020 na 2020 vai ser uma época em que nós vamos buscar e clamar ao Espírito Santo de Deus para que possa nos revestir para que a gente possa ser homem ser corajoso ser vigilante eu quero convidar vocês a trilhar essa jornada junto de nós homens de atitude essa quarta da conquista é porque nós vamos conquistar o modelo de Deus para nós homens amém o nosso modelo que foi adulterado pelo pecado original pelo modelo que a sociedade adianta tentando enfiar até no nosso seio da igreja meu irmão nós não vamos negociar a nossa santidade e quem negociou irmãos há tempo de se arrepender de pedir perdão a Deus produzir pois fruto de arrependimento para que nós possamos caminhar e experimentar a boa a agradável e a perfeita vontade de Deus em nossas vidas nós não aguentamos mais essa depravação vamos conquistar na nossa quarta da conquista nossa comunhão aqui não tem super herói não tem super homem todos nós somos dependentes daquele que nos criou e só assim seremos capazes de avançar ai de mim irmão se não fosse o senhor Jesus Cristo ai de mim livra-me do mal senhor livra-me de mim mesmo porque nossa natureza nos inclina a fazer as coisas mais violentas mais rudes as piores de todas eu quero convidar os irmãos a um momento de entrega a Deus que a gente possa chegar ao senhor e falar senhor eu quero ser homem segundo a sua vontade e não a minha não aquilo que eu aprendi na escolinha com os pais ou com a ausência deles ou aquilo que eu aprendi com os amigos esse modelo de homem já era está produzindo frágeis meninos que não amadureceram homem tem que ter postura 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 para dizer não aquilo que desagrada a Deus e sim para aquilo que ele te levantou para ser amém estamos amém 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 Legenda Adriana Zanotto